Mais um homicídio foi registrado aqui na cidade, dessa vez na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. A vítima desse crime foi identificado como Matheus Rogério, 26 anos de idade, morto a queima-roupa. De acordo com as informações da polícia, dois criminosos chegaram aqui no local, assistiram a competição. No momento final, começaram a ação criminosa. O homem ainda chegou a ser atendido pelo SAMUR. No entanto, quando a equipe médica chegou aqui no local, apenas constatou o óbito. Matheus Rogério, de 26 anos, já tinha passagem pela polícia por homicídio. Ele é apontado por ter matado Caroline Chaves, conhecida como Barbie do Tráfico, que foi executada com quatro disparos de arma de fogo em setembro de 2019, na Rua Lobo da Almada. De acordo com as informações da polícia, a motivação do crime é um acerto de contas por conta de brigas entre facções criminosas. Esse caso específico, aqui na Arena Poliesportiva, também tem relação por este caso. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros aqui do Amazonas, vai investigar o caso. Até o momento, ninguém foi preso.